e aí galera esse aqui é nosso rio o que restou dele né graças a deus muita chuva no inverno muito bom e aí com as chuvas o rio nosso rio marcel aqui que acaba enchendo muito e é feita essa abertura para o mar aí galera vou mostrar para vocês aqui aqui a gente chama a gente conhece esse esse dizer assim um marisco a gente conhece como picholeta algumas pessoas conhecem aí também como unha de velho mostrar pra vocês como é que o pessoal consegue pegar ela aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui é feito cozimento ela abre essa casca dela e aqui abre e a carne tá aqui dentro olha o que eu achei aqui também camarão aqui ó mostrar vocês aqui ali é o tamanho do barranco que se formou e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.